Comprei as famosas camisetas da NerdStore. Para quem não sabe, NerdStore é uma loja muito famosa da era de ouro da internet brasileira, por vender camisetas estampadas com temáticas provenientes do site Jovem Nerd. Alexandre Ottoni e Dave Pazos, considerados os pais do podcast brasileiro pelo seu programa Nerdcast, fundaram a NerdStore em 2007 e a venderam em 2019 para Maurício Cid. A NerdStore foi uma das primeiras lojas a realizar campanhas extremamente criativas para Black Friday. Porém, mesmo depois de tantos anos, jamais vi no YouTube uma review sincera ou qualquer tipo de opinião expressa a respeito da qualidade das camisetas. O propósito deste vídeo é transmitir a minha experiência de compra e minha opinião a respeito exclusivamente das camisetas da NerdStore. Sobre o Jovem Nerd, bom, repapo para outro vídeo. O site é muito bem construído, fluido, funcional e cheio de variedades. O que pode parecer uma prática comum, mas que com certeza chamou minha atenção, é a riqueza de detalhes na especificação do material e das medidas da camiseta. Desta forma, basta você medir previamente uma camiseta que você já tenha e ver quais medidas batem com seu corpo. O preço comum das camisetas não é muito atrativo. Para isso, é necessário acompanhar a NerdStore periodicamente e aguardar por campanhas promocionais. A disponibilidade de tamanhos e estampas é altamente volátil. Por isso, é importante que você confira todos os detalhes antes de fechar a compra, para ter certeza de que está comprando algo disponível no seu tamanho e pelo preço combinado. Pesquisando no site Reclame Aqui, a NerdStore parece responder 100% das queixas e procura oferecer soluções definitivas. E não encontrei nenhuma reclamação referente à qualidade das camisetas. Comprei 4 camisetas do tamanho 5G, pelo valor aproximado de R$ 220,00, sem duelos. Uma camiseta preta do filme Pulp Fiction, uma camiseta branca do Senhor dos Anéis, uma camiseta preta do Senhor dos Anéis e uma camiseta surpresa. É importante ressaltar que a camiseta surpresa tem um preço extremamente atrativo, por volta de R$ 20,00. Porém, só se pode ser comprada uma unidade por pedido e, apesar de poder escolher o tamanho, a estampa virá aleatoriamente, podendo ser de qualquer cor disponível no site. Então, se vier uma que você não goste, não tem reclamação nem devolução. Geralmente, costuma enviar uma camiseta de baixo e procura. Não é garantido, mas vale a pena dar uma conferida nas camisetas menos populares e estimar o que poderá vir. Lembrando que tem desconto para pagamento à vista. Após 3 dias, recebi o pedido, muito bem embalado e protegido. Por ser um indivíduo de grande proporção, tanto em altura quanto em peso, sempre tive receio de comprar camisetas na internet, temendo precisar passar pelo transtorno de devoluções e aguardar qualquer estorno. Mas não foi o caso. As camisetas serviram muito bem e um material extremamente confortável. Trata-se de camisetas 100% algodão, de produção nacional, feitas de fio penteado 30 e costura reforçada na gola. As estampas são em si, o que dependendo do modelo, algumas estampas são emborrachadas em alto relevo e até brilho no escuro. Não poderia estar mais feliz por ter pago uma média de 50 reais em uma camiseta 100% algodão, pois o que mais detesto são fibras mistas e sintéticas. Afim de preservar a vida útil da camiseta, o site contém algumas recomendações que a fabricante indica para manter o brilho do fio e não craquelar a estampa. Ressalto as recomendações proibitivas, pois não obedecê-las poderá estragar a qualidade da mesma. Não tenho reclamações a fazer, pois, como disse, são camisetas extremamente confortáveis, leves e frescas. Porém, tenho apenas uma observação a fazer em relação às camisetas pretas de grande estampa, como é o caso da camiseta do filme Pulp Fiction. Recomendo não utilizar a cor preta debaixo do sol escaldante, pois o altrito da estampa com o seu corpo poderá causar uma leve irritação. Mas, cada caso é um caso e pode ser apenas uma particularidade mínima. A NerdStore tem opções de camisetas básicas, sem qualquer estampa, mas, infelizmente, são as que esgotam mais rapidamente. A NerdStore oferece diversas outras peças de vestuário, desde peças íntimas até moletons e outros acessórios. Mas, o seu carro-chefe sempre foram as camisetas, e com certeza esperam poder realizar novos pedidos no futuro. Isto é, se a NerdStore não falir. Digo isso, pois, desde a troca de direção, tenho a impressão do site estar estagnando. Apesar das ofertas tentadoras e a reposição constante de camisetas, a desvinculação do site do Jovem Nerd parece ter impactado diretamente nas vendas. Claro, a NerdStore tem um público fiel, mas os lançamentos já não encantam mais como antes. E podemos ver claramente que não há mais disponibilidade de produtos com frases do Nerdcast ou temas baseados em ideias de seus antigos fundadores e participantes. Restando apenas estampas de produtos licenciados, como bandas e artistas, sem relação direta com o Jovem Nerd. Não me leve a mal, isso não é uma crítica. É completamente compreensível que mudanças ocorram, e a qualidade das camisetas compensam e dispensam qualquer crítica que possa ser feita. Como a loja, a NerdStore ainda é capaz de oferecer bons produtos por preços muito atrativos. Em resumo, minha experiência de compra foi a melhor possível. As camisetas são melhores do que imaginei e mal espero para poder comprar novamente quando for necessário.